Olá, queridos amigos. Hoje avertiremos sobre a construção do casamento. O filósofo Eric Fromm dizia, a capacidade de amar é o que define a saúde mental e o bem-estar de uma pessoa. O amor é como uma arte, exige treino, prática constante e dedicação, mas também traz a recompensa de uma conexão mais profunda e significativa. Entre os parceiros, o amor envolve respeito pelo outro como um ser humano único e a responsabilidade por seu bem-estar. Os casais podem praticar isso ao ouvir atentamente o outro, respeitar suas opiniões e emoções e assumir a responsabilidade pelas palavras e ações que afetam a relação. Isso cria uma base sólida de confiança e segurança emocional. Tratar o casamento como uma empresa ou o amor como uma transação ou algo a ser consumido faz com que os casais se coisifiquem. O amor é uma construção conjunta. Isso envolve se afastar da ideia de que o parceiro existe para satisfazer todas as necessidades e desejos. E, em vez disso, focar em construir uma vida compartilhada, baseada em valores comuns e metas mútuas. Não brigue querendo que o outro faça algo para você, mas brigue para fazer algo pelo outro. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.